Professores e professoras, é com muito orgulho que venho hoje parabenizar cada um, cada uma que esteve envolvido nesse movimento paredista de resistência que fez com que o sindicato patronal revise o seu posicionamento e não conseguisse tirar nenhum direito nosso que já havia sido conquistado por nós há muitos anos. Foi um movimento lindo de envolvimento com as famílias, de envolvimento com os alunos de acolhimento de toda a sociedade na justa causa do direito dos professores e professoras e também de uma educação de qualidade para toda a nação brasileira. O nosso movimento foi exemplo para todos os outros trabalhadores e trabalhadoras do Brasil que nesse momento enfrentam a tentativa de implementação dessa reforma trabalhista que acaba com todos os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras colocando-nos num lugar de sucateamento, num lugar de defensiva, num lugar em que nós não podemos sequer ter o nosso intervalo, os nossos 15 minutos de descanso. Foi muito bonita, muito justa e com muita convicção conseguimos convencer e dizer para todos que lutamos e lutaremos até o final por nenhum direito a menos. Grande abraço!